É bom demais conhecer novos lugares, novas pessoas, comidas também, não é? Então lá vai mais uma grande dica pra vocês. Esse aqui é o Tandor. Você vai experimentar comida indiana, gente, que é boa. Bom, eu sou fã número um. Se você ainda não conhece, vem até o Tandor, vem conhecer o ambiente aqui. É agradabilíssimo, a comida, olha, com aspecto maravilhoso. Cheiro aqui tá demais, hein, Severino? Muito bom. Muito bom mesmo, viu? Então como é que funciona o restaurante? Self-serve, tá? No almoço, à noite é la carte, certo? A entrada é aí, ó. Os molhinhos, né? Aqui o pão da casa, ali é pastelzinho? Pastelzinho de carne e verduras. Carne e verduras. Então já está aqui a entrada. Mas o prato principal, o que que é? O prato principal é frango grilhado que se chama morguitanduri. Ó, morguitanduri, bom, hein, gente? Ó, vai adorar, viu? E a sobremesa aqui é o quê? Sobremesa é bolinhas de leite com cauda de rodas. Você já comeu? Muito boa. Muito boa, né? Você recomenda então, pessoal? Isso aqui é um pouquinho, a gente tá mostrando, obviamente, um pouquinho pra você do que eles servem aqui, tá? Isso é servido no self-service, né? Durante o dia. Aí o pessoal em casa deve estar imaginando assim, mas deve ser caro esse restaurante. Nada, nada disso. Sabe quanto custa por pessoa pra comer à vontade no self-service no almoço? 11,90. Repita. 11,90. 11,90. Vai experimentar uma comida de um outro povo, né? Conhecer a comida indiana vale muito a pena. Não fica sempre indo no mesmo lugar, não. Não tem mais desculpa pra isso. Tá? E aqui é facinho, tá? Duas quadras do Shopping Paulista na rua Doutor Rafael de Barros. 408, o telefone é 388-594-70. É bom e é barato. Portanto, venha.